Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo novamente. Vocês conhecem bem as moedinhas de um centavo da segunda família? É pessoal, tem muita moedinha aí valiosa e muita gente não dá conta, mas a gente não sabe, falta de informação. Essas moedas foram conhecidas de 1998 até o ano de 2004 e oficialmente elas não saíram de circulação. O problema é que nós brasileiros não damos importância a essas moedas, muitas moedas dessas foram jogadas em rios, em bueiro, em esgoto, foram jogadas fora. Mas só que tem muitas moedas dessas valendo bom dinheiro, tem moeda que chega a valer 400 reais, moeda valendo 200 reais, 300, 150, estou olhando aqui, 100, 60. Tem moeda aqui de uma cunhagem um pouco mais reduzida aqui, está valendo dinheiro independente de ser reverso horizontal, reverso invertido. Eu vou passar pra vocês isso, tá? Quero convocar também todos vocês a me ajudar a chegar o mais rápido possível na marca de 70 mil inscritos, porque 60 mil já batemos, hoje despachei os 6 brindes e na marca de 70 mil vão ser 7 brindes. Ok? E você pode, quem ganhou dessa vez, pode ganhar na próxima, pode ganhar nos 80, nos 90, nos 100, aqui vai ser o canal dos brindes. Porque eu não vendo e tenho ganhado bastante coisa, então tudo que eu ganho eu quero compartilhar. Eu sempre deixo, às vezes, na descrição, minha caixa postal, quem puder colaborar também, se tiver muitas moedas sobrando, aí, porque, olha, tem muitas moedas que, de repente, você tem muitas moedas sobrando. De repente, em outros lugares no Brasil, as pessoas não têm, ok? Até mesmo essas moedinhas de um centavo, né? Muita gente jogou fora, agora, ah, meu Deus, aquela moedinha de um centavo de 98, aqui, de 98, bonitinha, olha só como é que é linda. Olha lá, de 98, quase ninguém tem mais essa moeda, moeda super procurada. A de 99, a de 2000, né? Ninguém tem mais essas moedinhas, muito difícil de encontrar. Ah, saiu milhões, 100 milhões, 80 milhões, mas 70% foi jogado fora, restou pouco. Essas moedas estão ficando raras, cada vez mais valorizando. Vou mostrar no catálogo aqui pra vocês. Então, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que a minha referência é aquilo que eu tenho mostrado aí pra todos vocês, tá? Eu trabalho sério, com responsabilidade, tudo que eu prometo, eu cumpro pra vocês. E quero, ao longo desse período, contemplar, brindar o máximo que eu posso, né? Fazer certas moedas chegar em alguns lugares do Brasil, como, por exemplo, essa moeda do Beja Flor. Eu sei que em muitos lugares do Brasil essa moeda não vai chegar, tá? Normalmente. Mas eu, a cada 10 mil, vou estar sorteando uma moeda. Meu objetivo é sortear mais, mas por enquanto só dá pra sortear uma. Mas, futuramente, eu vou tentar fazer negociação pra ver se eu consigo sortear mais moedas do Beja Flor. É que essa moeda realmente tá difícil de encontrar. Então, vamos passar logo pro catálogo. Vou botar na íntegra a página toda pra vocês verem as moedas. De 98 a 2004. A moeda prova vale 400 reais. A de 98, né, é a moeda prova. A de 99 teve reverso horizontal. A de 2001, 2003 e 2004. Presta bem atenção, ó. Vou botar aqui, tá? Então, olha, preste atenção, ó. De 99, ó. Chega a valer 150 reais. A de 2001, a de 2003, a de 2004, tá? A de 98 tem a prova que vale 200, 300, 400 reais. Nesse outro catálogo aqui, do Carmelina, tem um segredinho. Que é a moeda de 2 mil, batida dupla na palavra Brasil. Vale 40, 60 e 100 reais, ok? Lembrando que a de 2 mil é de mais baixa com a de 88 milhões. Só que, acho que 70 milhões foi pro ralo, né? Então, vamos finalizar o vídeo. Que eu não gosto de fazer vídeo muito prolongado. Porque não adianta, você tem que mostrar o que está oculto. Que vocês não sabem na moeda. O que está escrito na moeda, todo mundo sabe. Tá? Então, não adianta falar. Precisa falar que tem Cabral. Quando ele chegou, o número que está escrito. Então, eu gosto de passar aquilo que vocês não vê na moeda. Aquilo que ninguém vê. Isso que eu quero passar pra vocês. Entender que, às vezes, uma moeda de um centavo, né? É incrível. Por isso que a nobre de mágica é fantástica. A moeda de um centavo vale 100, 200, 300 reais. Aquela moeda de um centavo, dos Estados Unidos, de 1943, chega a valer quase um milhão de dólares. Moeda de quater dólar, que vale 350, 400 mil dólares. Então, a nossa brasileirinha aqui também vale alguma coisa também, né, pessoal? Então, obrigado a todos por atenção dispensada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Então, tá aí, ó. O triângulo das moedas de um centavo. Tem o triângulo das bermudas, né? O triângulo das moedas de um centavo. Tá aí.